Música 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 Eu diria assim, sua verdadeza é uma merda Não é apenas um thriller pro Felipe fumar Cercada de cantores e mentiros de MPB Achando que super inteligente Um brinco a coroção de espirinha Futeu! Eu morrei a subir a batalha, minha chatea de partudo Eu morrei a coroção de espirinha Eu morrei a subir a batalha, minha chatea de partudo Eu morrei a coroção de espirinha Eu morrei a coroção de espirinha Eu morrei a coroção de espirinha Eu iria a subir a batalha, minha chatea de partudo Eu morrei a tristeza de partudo Eu morrei a equipe militar Eu morrei a borrachação de espirinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal